Música Luiz Carlos Tavares Franco, mais conhecido como Caio, nasceu em 16 de março de 1955 no Rio de Janeiro. Caio começou no futebol nas categorias de base do Botafogo. Aos 19 anos foi emprestado ao Madureira. Em 1977, o atacante foi negociado ao Motoclube do Maranhão, onde ficou até 1978, onde foi emprestado para o Paissandu. No Papão, Caio ficou até 1979, quando trocou o time paraense pela Portuguesa de Desportos. No mesmo ano, o artilheiro foi vice-artilheiro do Campeonato Paulista, com 19 gols marcados. Sua história na Lusa durou até março de 1983, quando Caio trocou o time paulista pelo Grêmio. O tricolor gaúcho entrou para a história, com gols importantes na conquista da Taça Libertadores da América de 1983. Inclusive, foi autor do primeiro gol na final diante do Peñarol, e na conquista do Mundial Interclubes, entrou no segundo tempo e participou do segundo gol que daria o título ao Grêmio. Caio permaneceu no tricolor até dezembro de 1984. Devido a uma contusão na virilha e problemas físicos, chegou a anunciar a aposentadoria. Mas voltou ao Motoclube, onde conquistou um título estadual. Além disso, Caio foi bicampeão pelo Sampaio Correia. Vítima de complicações vasculares, Caio nos deixou em 12 de fevereiro de 2019, aos 63 anos. Caio é o craque brazuca. Descarta na soca da canhota, me deve trazer a condição, 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 me deve trazer a condição para o Caio. Vai dar a garganta, vai dar a garganta, vai dar a garganta, vai dar a garganta, vai dar a garganta. Gol! Gol do Grêmio, Caio! Caio, o homem da camisa 23, aos 10 minutos de partida, está arrancando com o Grêmio ser campeão da América. Caio, o homem da camisa 23, aos 10 minutos de partida, está arrancando com o Grêmio ser campeão da América.